Fala, pessoal! Vamos a mais um exercício de cálculo, volume 2, de James Stewart, sessão 15.4, exercício número 32. Vamos anunciar. Calcule a integral iterada, convertendo-a antes para coordenadas polares. Integral de 0 a 2, integral de 0, raiz quadrada de 2x menos x², da função raiz quadrada de x² mais y², dy dx. Bom, então a primeira coisa aqui é identificar os limites de integração. dy aparece primeiro, então esses limites são de y. Então eu tenho y aí, variando de 0 a raiz quadrada de 2x menos x². E temos aí o dx aparece depois, o limite constante é de x. x varia de 0 a 2. Bom, então agora vamos montar aí a região de integração. para conseguirmos encontrar os limites em coordenada polar. Então temos aí y em x. Para facilitar, a gente pode pegar aqui os limites constantes, que vai de 0 a 2 em x, e já deixar traçado aqui. O nosso desenho vai estar exatamente nesse retângulo. Eu vou vir aqui e vou marcar o x₀ e o x₂. Além do x₀, a gente tem outra constante, que é o y igual a 0. Então a gente vem aqui e marca que é o y igual a 0. Agora falta essa função aqui. Essa função representa uma semicircunferência deslocada devido a esse x aqui. E para a gente descobrir isso daí, vou colocar aqui o y igual a raiz quadrada de 2x menos x². Ou seja, para a gente descobrir aí onde desenhar, a gente eleva dos dois lados ao quadrado. Desse lado fica y², do outro lado o quadrado corta com a raiz, fica 2x menos x². Aí vamos ter então x² mais y² igual a 2x. Ou seja, está deslocado no eixo x. Aí a gente joga o x para cá para a gente conseguir desenhar de uma melhor forma. Então x² menos 2x mais y² igual a 0. Completa o quadrado perfeito, então abre um parênteses, mantém a variável, mantém o sinal, divide esse valor que está aqui por 2, 1, fecha o parênteses e eleva ao quadrado. Só que esse quadrado perfeito vai ficar o quadrado do primeiro x² menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2x. Mais o segundo ao quadrado, vai sobrar um termo de 1. Então subtrai esse termo ao quadrado, que vai dar 1. Mais y² igual a 0. Ou seja, então temos lá em x menos 1 ao quadrado mais y² igual a 1. Agora dessa equação a gente pode analisar que o centro da circunferência é 1 para o x, 0 para o y. Então a gente vir aqui e marca 1 para o x, 0 para o y. E o raio da circunferência é 1. Então a partir do centro aqui a gente marca 1 para um lado, 1 para o outro e 1 para cima. E seria 1 para baixo. Só que a gente quer o quê? Limitado aqui, de 0 até a curva. Então o que a gente quer é só a semicircunferência que está em cima. Ou seja, essa é a região D de integração. Ah, e como que está variando então essa região? Quais são os limites em polar? O raio sai de zero e vai até essa curva. É um raio que varia, não é um raio constante. Perceba que os tamanhos das setas estão diminuindo. E conforme o quê? Conforme o ângulo vai mudando. Então eu preciso descobrir quem é. Da onde eu consigo? Dessa melhor parte aqui. Se a gente pegar essa equação, substituir para a coordenada polar, x² mais y² é r². 2 vezes, quem é o x? É r cosseno de θ. Um r aqui corta com o quadrado. Então esse raio que está variando com o ângulo é 2 cosseno θ. Ele só vai valer 2 quando o ângulo for zero. Porque o cosseno de zero é 1. Então fica 2 vezes 1. Agora, conforme o ângulo for aumentando, vai diminuir até chegar aqui no zero, que é o cosseno de π sobre 2. Então o θ varia de zero até chegar aqui, que é π sobre 2. Então temos os limites no quê? r variando de zero a 2 cosseno θ. E temos o θ variando de zero a π sobre 2. Então a nossa integral vai ficar integral de zero a π sobre 2, integral de zero a 2 cosseno θ. E a gente precisa mudar a função. x² mais y² é r². Corta com a raiz no quadrado, fica r apenas. E o dy dx, que seria o da em coordenada polar, é r dr dθ. Essa é a integral que a gente tem que fazer. Arrombando aí, fica integral de zero a π sobre 2, integral de zero a 2 cosseno θ, de r², dr e depois dθ. Aqui não tem como fazer multiplicação das integrais, por causa que o limite tem θ. Então a gente integra obrigatoriamente, primeiro em relação a r. Fazendo essa integral, a gente vai ter integral de zero a π sobre 2, integral de r², r³ sobre 3, que vai variar de zero a 2 cosseno θ. Tudo isso depois integral em dθ. Então substituindo as limites de integração, vai ficar integral, zero a π sobre 2, aí aqui fica 2³, cosseno de θ³, ao cubo, tudo sobre 3, tá? O limite inferior não precisa, porque vai zerar. Então tudo isso aí, integral de dθ. Bom, para calcular, 2³ é 8, pode ir para fora. O 3 dividindo também pode ir. Fica integral de zero a π sobre 2. Aqui eu tenho uma função trigonométrica, potência ímpar. Então eu vou separar um termo, então eu vou escrever cosseno ao quadrado vezes cosseno de θ dθ. Agora, vou utilizar lá a relação trigonométrica e trocar esse cosseno ao quadrado. Qual a relação? A relação é que o seno ao quadrado de θ mais o cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Isolando o cosseno aqui, a gente pode substituir e escrever que 8³ vezes a integral de zero a π sobre 2. Então aqui, isolando o cosseno ao quadrado, fica 1 e o seno vai para lá. 1 menos seno ao quadrado de θ. Aí fecha. Isso daí, cosseno θ dθ. Agora a gente aplica a regra da substituição para resolver. Vamos chamar o seno de θ de U. Então a gente tem que U é o seno de θ. Portanto, DU vai ser igual a cosseno de θ dθ. Ou seja, todo esse termo aqui é DU. Para facilitar, troca os limites de integração. θ era zero. O U vai valer seno de zero. Seno de zero é zero. O θ era π sobre 2. O U vai valer o seno de π sobre 2, que é 1. Então a nossa integral vai ficar 8 terços. menos a integral onde era zero por s zero. Onde era π sobre 2, fica 1. Aí, onde 1 permanece, menos onde era o seno, troca por U, que está ao quadrado. Vezes onde era o cosseno de θ dθ, DU. E aí continua integrando da nova variável, que é U. Então vai ficar 8 terços vezes a integral de 1, menos a integral de 1 quadrado, U ao cubo, sobre 3. E vai variar aí do limite de zero a 1. Ou seja, vamos ter aí 8 terços. Substituindo o limite apenas do superior, porque é o inferior zero, fica 1. Aí, menos 1 ao cubo sobre 3. Então vamos ter aí 8 terços. Aqui vai ficar 1 menos 1 terço. 1 menos 1 terço é 2 terços. Ou seja, 8 vezes 2, 16. 3 vezes 3, 9. Esse é o resultado da nossa integral. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Se gostou, não esqueça de deixar o like. Se ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreva. E eu aguardo você em um próximo exercício. Muito obrigado!